A Deilton é professor do Instituto Federal de Brasília e se define como serratense, um defensor do cerrado e estudioso das águas, da fauna e da flora desse bioma. Ele conta para a gente as potencialidades e as ameaças de águas emendadas. Águas emendadas hoje, o problema não é dentro da estação ecológica de águas emendadas. O problema é o impacto antrópico que vem de fora. Ou seja, as ocupações que vêm e tudo, dentro de águas emendadas, eu estou fazendo um trabalho de observação das águas que estão na superfície. Por exemplo, da Lagoa Bonita, da nascente de águas emendadas. Então, de junho para cá, eu venho fazendo esse trabalho com imagens, com voos de drone, com imagens de satélite. Então, a gente vem vendo que águas emendadas, apesar de toda essa pressão que ela sofre, ela vem resistindo. E ela vem resistindo graças ao poder que ela tem de recuperação. Mas eu não sei até quando que ela vai resistir se continuar essa pressão, continuar aumentando, como a gente vê que está acontecendo durante os últimos 20, 30 anos. Então, a gente também tem a questão de mercúrio que foi encontrado aqui, que foi encontrado aqui nos arredores de águas emendadas por conta da queima de combustível fóssil, tudo isso, né? Então, essa água aqui, inclusive os peixes, pesquisadores disseram que esses peixes estão contaminados também, que eles são impróprios para o consumo, para banho, para beber. Então, a água, apesar dela estar aqui, abastecida pelo lençol freático, ela é imprópria para o consumo humano. Professor, além do agrotóxico, que chega aqui por meio das lavouras que estão próximas aqui, lavouras de soja, quais são as principais ameaças que essa estação sofre, como também a expansão urbana, que está se aproximando cada vez mais aqui da estação, o senhor vê outras ameaças? Bom, as ameaças aqui da estação ecológica, a principal mesmo é a ocupação humana. Nos anos 50, nos arredores de águas emendadas, o IBGE, pelo censo do IBGE, moravam cerca de 50 mil pessoas aqui nessa região. Hoje, se a gente for contar as cidades que estão ao redor de águas emendadas e seu entorno, nós temos basicamente um milhão de pessoas morando aqui em águas emendadas. O impacto que a gente tem hoje aqui, jamais ele vai voltar ao impacto que era nos anos 50. Então, isso aqui, o impacto que teve aqui, ele é irreversível, mas a gente tem que parar agora, imediatamente, para poder preservar essa área aqui e manter ela como um berço da flora e da fauna aqui no Distrito Federal. O MIMO O MIMO O MIMO